Espero pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do mérito Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do mérito Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passar nas horas Você olha, você diz, meu Deus, tanta demora Meu irmão é novo, você aqui, Deus te socorre Deus já preparou um bode pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Esse ano não vai vencer por esse enganar Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, 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 chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, 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 chegou A prosperidade do deserto acabou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, 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 chegou O tempo de cantar e o de chorar passou O tempo de cantar e o de chorar passou Não aceite, sua derrota não se desespere Espera no senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do pé Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do pé Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passar nas horas Você olha, você diz, meu Deus, tenta demorar Meu irmão é na rústia que Deus te socorre Deus já preparou um bode pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova De ser um não vai vencer por esse enganador Deus promete, não esquece que ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade do deserto acabou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade do deserto acabou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, 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 chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, 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 chegou Chegou, 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 chegou Amém.